Olá, muito boa noite! Você escolhe deste sábado já estar no ar para as regiões de Arasatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Continue com a gente porque no programa de hoje vamos falar sobre a dieta do jejum intermitente. Você já ouviu falar? Sabe como funciona? Pois é, essa é uma técnica que virou moda principalmente entre os famosos. Nesse método, a pessoa come apenas quando sente fome. Com isso, o jejum pode variar entre 12 ou mais horas. Polêmicas à parte, você escolhe e trouxe aqui no estúdio o endocrinologista e também nutrólogo Guilherme Barbosa. Primeiramente, boa noite, doutor. Obrigada pela participação. Começa explicando pra gente como funciona essa dieta. Então, o jejum intermitente, ele é uma prática já de uma cultura milenar, né? Que vem sendo desde os nossos primórdios, aí dos nossos ancestrais, que já o homem já ia atrás do próprio alimento, já praticava praticamente o jejum, né? Então, o jejum, todos nós já praticamos esse jejum, que ele é uma prática que a pessoa se abstém em ingerir alimentos, né? Em intervalos programados. Esses intervalos, normalmente, podem ser no período de 12, 24, às vezes até 36 horas. Bom, e qualquer pessoa indicada pode fazer essa dieta? Não, normalmente o jejum intermitente tem alguns tipos de pacientes que precisam de uma supervisão médica e nutricional também. Como, por exemplo, diabéticos que usem hipoglicemiantes, uso de insulina, pacientes gestantes, crianças também, né? Não é muito indicado o jejum intermitente. E quem adere a esse método, qual o resultado que consegue? É eficaz? Realmente deixa as pessoas satisfeitas? Ó, o jejum intermitente tem bastante benefícios, né? Ele promove o aumento de vários hormônios no nosso corpo. Por exemplo, o hormônio GH, uma secreção pulsátil, principalmente à noite, né? O hormônio GH, principalmente a pessoa que pratica musculação, vai ter bons resultados na melhora de massa magra, na queima de gordura, né? A maioria das pessoas tem o hábito aí de ingerir uma vasta quantidade de carboidrato, você tem um aumento da insulina, né? Uma resistência à insulina em uma população imensa, né? Vasta aí. Então você tem um pâncreas, né? O órgão pancreático aí produzindo menos insulina, liberando menos insulina, aumentando a secreção de glucagon, que é o hormônio contra regulador insulina, e faz também melhorar esse emagrecimento, esse processo de lipólise, diminui níveis de cortisol também, que é o hormônio que a gente fala, o hormônio do estresse, cortisol. Então cortisol associado a um GH elevado, uma pessoa que pratica academia com glucagon elevado, propicia a pessoa a queimar gordura, melhorar a massa magra, propicia uma melhor longevidade, porque também teve até um estudo, né? Um estudo aí do médico que ganhou o prêmio Nobel, né? E em 2016, que foi evidenciado um processo de autofagia das células, né? Que as células se renovam nesse processo de jejum intermitente, porque as células, é como se elas digerissem parte delas mesmo, partes ruins, toxinas delas mesmo, e isso promoveria uma renovação celular, né? Que beneficiaria a longevidade do ser humano aí. E a pessoa consegue ver esses resultados em um curto, médio, longo prazo? Como que funciona isso? Então, depende muito de cada pessoa. Por exemplo, como a maioria das pessoas ingere uma quantidade enorme de carboidrato, muitos têm uma insulina muito elevada, né? O que a gente chama de resistência à insulina. Então se essa insulina estiver muito alta, às vezes pode demorar um pouco, um certo tempo, pro organismo dela diminuir os níveis de insulina, que a melhor forma de diminuir os níveis de insulina é o jejum. Apesar que tem essas dietas low carb, baixo carboidrato, também ajuda na diminuição de insulina, mas o jejum é a melhor prática, melhor forma de diminuir a insulina, que vai ser benéfico pra pessoa emagrecer, tá mais disposta, melhor cognição, né? Vários benefícios aí. Bom, e existem efeitos diferentes pra homens e pra mulheres? Normalmente a mulher, ela tem mais dificuldade, por exemplo, na queima de gordura. Principalmente pelos hormônios femininos, né? Ela tem uma oscilação muito grande nos hormônios femininos. Estradiol, progesterona, as mulheres concentram muita gordura na fase jovem, principalmente na bacia e na pelve, e com o avançar da idade, uma gordura mais concentrada no abdômen. Então a mulher, pra perder gordura, não que ela não vá perder, tudo precisa de uma avaliação médica, nutricional, né? Mas ela tem um pouco mais de dificuldade, mas não que ela não vá ter resultados. Se ela faz a atividade física, principalmente a musculação, né? Que a musculação tem maiores resultados no emagrecimento do que o aeróbico, por exemplo. Então precisa ser tudo conciliado, atividade física, com o personal, né? Um médico por trás também. Tudo pra surtir o efeito, realmente, né? Com certeza. Bom, e existem, doutor, procedimentos pra emagrecer que parecem loucuras, mas muitos deles são recomendados por especialistas. O mais famoso deles é o jejum intermitente. Vamos ver na reportagem da Michelle Bacelar, uma paciente que aderiu à técnica e que está feliz com o resultado. Tem gente que não resiste a um pastel feito na hora. Vai falar pra esse pessoal que gosta de comer, ficar 16 horas de barriga vazia. Imagina, a gente veio andar na rua e a gente aproveitou e veio comer um pastelzinho. E não dá pra ficar sem comer, você acha? Não dá, não tem condição. De jeito nenhum. Nem pra emagrecer? Nem pra emagrecer. Eu passo mal. Você não dá conta? Não dou conta. Pra algumas pessoas, ficar sem se alimentar por horas não é sinal de penitência, não. E sim de cuidado. Já são três meses fazendo o chamado jejum intermitente. E a Débora já perdeu seis quilos. Ela afirma que deixar de comer por tanto tempo foi necessário pra manter o peso em dia. O jejum tá tendo um resultado muito bom no meu ponto de vista. Até porque eu achei que meu humor ia mudar, ou que eu ia sentir muitas dores de cabeça, ou sonolência até. E eu percebi que após os três dias o meu humor melhorou, a minha disposição melhorou demais, entendeu? Então a minha experiência tá sendo muito boa com o jejum. Durante o jejum é permitido tomar bastante líquido, como chás, mas sem açúcar. E é isso que a Débora tem feito. Eu uso chás de frutas vermelhas, eu uso chá de limão, eu uso chá de maracujá, cada um na sua função. E eu uso shakes também pra intercalar com refeição. Muita gente acredita que só é possível perder peso quando estamos fazendo algum tipo de atividade física. Mas segundo os especialistas, suar a camisa é fundamental. Só que já foi comprovado que o jejum feito por mais de 14 horas também ajuda quem deseja emagrecer. O principal fundamento do jejum intermitente é que quando a gente não tá alimentado, ou seja, se a gente não estiver comendo a cada três horas, nosso organismo vai buscar como fonte de energia a gordura. Hoje nós temos vários artigos científicos mostrando os vários benefícios do jejum intermitente. O principal, claro, o emagrecimento, a diminuição de gordura, mas além disso, diminuição da resistência insulínica, o que ocasionará uma diminuição da incidência de diabetes, diminuição dos marcadores inflamatórios na circulação, o que diminui a incidência de vários tipos de câncer, além de melhora de cognição, coordenação motora. A dieta não é indicada para gestantes ou pessoas com diabetes. Quem quiser fazer o jejum intermitente deve consultar uma nutricionista antes de começar. Bom, doutora, a gente viu aí que o organismo precisa desses nutrientes, né, durante o dia, diariamente. Só que passar muitas horas do dia sem se alimentar, a personagem não teve dor de cabeça, nenhum efeito. Mas pode ter algum tipo de dor de cabeça, alguma indicação de que alguma coisa tá errada? Pode acontecer. Por exemplo, a pessoa normalmente que ela tem uma resistência à insulina, ela tem um aumento de insulina, ela normalmente... O que que eu, normalmente, a minha prática em consultório? Eu oriento uma dieta low carb, high fat, que fala baixo carboidrato, alta quantidade de gorduras boas, três semanas antes de fazer o jejum intermitente. Por quê? O seu corpo vai se adaptar, é uma setoadaptação. Seu corpo vai se adaptar a você utilizar os corpos cetônicos, né, que são fontes de gordura, são reservas de energia no tecido adiposo que você vai utilizar, ao invés de utilizar a glicose como fonte de energia. Então, é muito importante fazer essa setoadaptação, porque tem pessoa que come de três em três horas e já quer fazer o jejum intermitente direto. Aí você não vai ter... você vai sentir mal. Você vai sentir mais uma baixa energia, dores de cabeça, tontura. E aí não vai ter o resultado que espera, né? Sim. Normalmente, o jejum intermitente, o intervalo que eu adoto é até 36 horas. Passar de 36 horas, o seu corpo pode começar a mesmo catabolizar aminoácidos, aí você começar a perder até massa muscular. Antes disso, se você fizer uma dieta rica em proteínas contendo os nove aminoácidos essenciais para o seu corpo, você ter densidades nutricionais adequadas, né, porque é diferente. Você fazer o jejum intermitente e você fazer uma restrição calórica. Restrição calórica, você deixa muitos nutrientes essenciais para você longe. Já no jejum intermitente, você pode fazer duas refeições contendo todas as densidades nutricionais que vai ser importante e vai ser fundamental, tanto como anti-inflamatório, né, desintoxicação, prevenção de câncer, vários outros benefícios. Tem essa opção, então, né? Doutora, a gente viu na reportagem também que as gestantes, os diabéticos, né, não podem aderir a esse método, até como a gente comentou um pouco antes. Criança que está ali um pouco acima do peso, em hipótese alguma? Normalmente, criança não tem aderido o jejum intermitente. Às vezes, algum adolescente que é muito obeso, de repente, com supervisão minha, eu passo alguns dias, né, que normalmente é tudo programado. Por exemplo, tem o jejum que o pessoal adere mais de 6 horas para homem e 14 para mulher. Ou seja, você coloca uma alimentação mais ou menos umas 22 horas, né, ela vai acabar dormindo e vai ter o período de jejum noturno aí, e depois ela vai se alimentar às 13 horas, né, e ela pode tomar indo café ou chá sem açúcar durante a manhã. Então, é tudo uma adaptação, né? E quem tem, por exemplo, bulimia, anorexia, que são doenças graves, entrar nesse método é um risco maior ainda para a saúde, né? Eu não aconselho pacientes com transtorno alimentares, já tem esse distúrbio da autoimagem, a prática do jejum intermitente. Eu não indico, não. Bom, e diz uma outra coisa para a gente. A gente sabe, doutor, que o jejum intermitente, ele age nas pessoas aí que fazem exercício físico. Então, para ter um resultado bem bacana, positivo, você tem que aliar o método com o exercício físico. Mas a gente sabe que para treinar, a gente precisa de força, né? Como que faz para treinar estando em jejum? Então, normalmente o jejum, o fluxo sanguíneo, né, o aporte do fluxo sanguíneo, ele vai, a maioria vai para o seu músculo no período de jejum. Quando você se alimenta, você está desviando a rota, porque o fluxo sanguíneo vai para o músculo, mas vai também para o tato gastrointestinal. Então, no jejum, é que nem eu te falei, por exemplo, você tendo essa densidade nutricional de proteínas, porque a proteína animal, o esvaziamento gástrico, né, a digestão é mais lenta. Então, demora de 8 até 10 horas para você digerir a proteína animal. Então, você tendo esse aporte de aminoácidos essenciais, você pode fazer o jejum sem problema, atividade física, academia, porque vai beneficiar no aumento do GH, dos hormônios, que eu te falei da diminuição de insulina, aumento de glucagon, tudo isso vai favorecer. Mas é importante a prática de musculação para não ter atrofia muscular, para não ter perda de massa muscular. Então, tem que ser tudo conciliado. Então, dá para ir para a academia tranquilo, porque não vai ter perigo de desmaiar ali, da pressão cair, porque vai estar ali repondo tudo que perdeu, né? Sim, se você fizer a setoadaptação, né, os períodos anteriores ao jejum intermitente e seu corpo já estiver metabolicamente programado, você consegue fazer essa prática, assim, de atividade física. Doutor, e você como especialista, qual a sua opinião sobre esse método? Então, eu tenho, assim, eu comecei a adotar faz pouco tempo o jejum intermitente, poucos pacientes meus fazem jejum intermitente, mas tem benefício, sim, né, quanto a longevidade, emagrecimento, câncer, né? Tem até muitos estudos aí com crianças epilépticas, adolescentes epilépticas, que os anticonvulsivantes com o jejum intermitente tiveram menores crises de convulsão, né? Idosos com doença de Alzheimer, Parkinson, menores também, melhores níveis cognitivos por alguma alteração neuronal que ainda está sendo estudada. Então, tem bastante resultado positivo. Bom, e esse estudo em andamento dá uma esperança para quem, de repente, tem essas doenças aí, não sabe para onde recorrer, de repente, o jejum pode ser uma saída, né? Sim, com certeza. Bom, tá certo. Bom, a gente vai dar uma pausa agora, doutor, mas porque você escolhe, vai por um rápido intervalo, mas é rapidinho, eu volto já já, não saia daí. Estamos de volta aí no primeiro bloco, a gente falou sobre a dieta do jejum intermitente, uma técnica que vem aderindo cada vez mais adeptos, mas existem outros milhares tipos de dietas e que, para isso, a pessoa deve procurar um especialista. Aqui comigo no estúdio, só para reforçar, está o doutor Guilherme Barbosa, que está ajudando a gente a tirar todas as dúvidas necessárias. Doutor, diz o seguinte para a gente, a gente sabe que as pessoas, para emagrecer, fazem loucuras, né? Mas eu queria que você explicasse para a gente qual o risco que pode trazer para a saúde da pessoa se ela seguir uma dieta por conta própria, ou até mesmo pegar a dieta ali da amiga, do parente, do vizinho, o que isso pode acarretar para a saúde? Então, normalmente o que acontece é que a maioria das pessoas tende a fazer uma restrição calórica, né? Contar calorias. E você acaba, muitas vezes, tirando vários alimentos importantes na sua alimentação. Aminoácidos, que vai ser importante para o seu músculo, gorduras boas, que tem esse mito que a gordura aumenta o colesterol, que na verdade não é a gordura que aumenta o colesterol, é o carboidrato. Então, tende a tirar as gorduras boas, sendo que a gordura, ela proporciona também uma produção de hormônios, né? De testosterona para a mulher, de vários hormônios aí que vai ser benéfico para a saúde feminina, progesterona. Então, querem fazer dietas radicais, querem tirar muitos alimentos com densidades nutricionais importantes. E aí é certo não dar certo, quer dizer, dá tudo errado, né? Sim, porque depois acaba aparecendo muitos pacientes com queda de cabelo, problema nas unhas, alteração nas unhas, ressecamento na pele, né? Essa própria preocupação estética das mulheres acaba exacerbando aí. É verdade. Além da disposição, sono, estresse, que acaba piorando vários fatores. Então não dá para extrapolar, não. Bom, doutor, e quais são os artifícios aí para vocês, especialistas, que são considerados completamente inadequados, que são utilizados pelas mulheres para o emagrecimento? Então, o que eu tenho visto mais no emagrecimento é principalmente os shakes. Shakes para o emagrecimento é usado para substituir a refeição, né? Em vez de você se alimentar, fazer uma refeição, você usa o shake. Então você acaba reduzindo o aporte de nutrientes que vai ser importante para o seu organismo. Essa dieta da moda, dieta do HCG, que todo mundo faz a dieta do HCG. Emagrece por um tempo, depois muitos acabam ganhando peso, porque muitos profissionais não sabem orientar a manutenção. Você voltar os alimentos aos poucos. Então são muitas dietas radicais que estão sendo aderidas. E que não valem a pena, né? Doutor, a gente separou aqui outros tipos de dietas que são bastante usadas. Vamos acompanhar aqui no telão comigo? A gente tem aqui a dieta da proteína, que baseia-se aí no consumo de alimentos, que são boas fontes de proteína e exclui alimentos ricos em carboidratos. Vamos ver agora os carboidratos, que muita gente faz, inclusive, né? É permitido comer de tudo, menos alimentos risco de carboidratos, né? Arroz, tudo que a gente gosta que faz bem para a saúde, né? Vamos lá, tem próxima. Detox, consiste em sucos verdes e água. Muita gente anda fazendo essa, né, doutor? Vegana, não consome produtos de origem animal. Carne, peixe, laticínios, ovos, mel e outros ingredientes de origem animal. Mediterrânea, olha só, essa é bem... Alto consumo de frutas, verduras e legumes, cereais, leguminosas, oleaginosas, peixes e vinhos, visando uma alimentação equilibrada. Doutor, a gente viu aí que tudo que é gostoso, essas dietas restringem, né? Não pode comer. Sobre essas dietas, é válido fazer, se quer realmente perder um peso ou não é bacana? Normalmente tudo com orientação médica e nutricional, né? Por exemplo, a dieta aí, a primeira foi a dieta rica em proteína, né? Com baixo carboidrato. Tem muitos pacientes que tem risco de cálculos biliares, cálculos na vesícula, pela essa dieta que tem uma fase de ataque que é muita proteína. Então, essa dieta eu não tenho adotado. Proteína não, exclui ela. Pode ingerir a proteína, mas você conciliar com o carboidrato, principalmente o complexo, né? Que o complexo é um carboidrato de lenta absorção, ele não vai aumentar pico de insulina como carboidrato simples, que vem do açúcar, da fruta, da frutose em excesso, doce, mel, carboidrato simples, aumenta a resistência à insulina. Então, carboidratos complexos, batata doce, inhame, mandioquinha, abóbora cabotiá, tudo dependendo da quantidade, né? É excelente, gorduras boas também. Do detox, muita gente faz também, né? Só coloca os sucos verdes, água, mas é importante a densidade nutricional, importantes fontes de aminoácidos. Para perder massa magra, tem que treinar, fazer musculação. Então, proteína é fundamental. Tá certo então, doutor. Bom, e o Você Escolhe deste sábado tá terminando. Mas antes, eu quero agradecer a presença do doutor Guilherme Barbosa. Doutor, obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. E você aí de casa, que esteve com a gente, obrigada pela companhia. Uma boa noite de sábado, um excelente domingo. E sábado a gente volta. Eu espero você às 10 para 7 da noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri